Alô galerinha, bom dia! Mais uma vez aqui na loja Pé da Serra, no açude hoje, onde tá Zantá. Já vim mijar no açude. Olha aqui a água pessoal. Olha o paredão de telha como tá ficando, que eu tô fazendo. Olha como tá com água. Eu tô dentro do açude aqui que eu tô cavando mais. Tô dando uma cavadazinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o açude. Olha aqui a água. Terça-feira eu vou tá botando peixe aqui já, se Deus quiser. Aí eu tô começando a cavar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô cavando mais. Cavando já tá dando água, tá vendo? Então, isso é um sinal que... Isso aqui é um sinal que... O solo tá com bastante água já. Bastante tempo agora não vai sofrer. Uma, eu vou criar peixe, me ajuda. Segundo, ajuda na natureza, né? Tendo água, as pantas tem o que onde tomar água. Os animais... Eu tô triste. Sabe com o que, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Tô triste com isso aqui, ó. Eu cheguei aqui no dia a dia que eu tô vendo agora. Eu senti um odor de... De carniça, de bicho já... Está de putrificação. Aí o que é que acontece? Aí eu fiquei... Aí hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo um... Restos mortais aqui os ossos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tava sentindo uma caquinha de carniça. Isso daqui... É uma cutia. Alguém deve ter atirado nela os caçadores. Deve ser uma cutia, mais ou menos, pelo tamanho. Ó o dedo aqui. Deixa eu pegar a cabeça pra vocês, gente. Eu acho que é uma cutia. E eu senti um odor terrível de bicho em putrificação, tá? Aí o que é que acontece? Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês verem. Aqui, ó. Ele veio e morreu aqui. Isso é uma cutia mesmo. Aí o que é que acontece? Elas vêm tomar água aqui. E ali se eu não cheguei aqui, porque eu fiquei até bravo com o telefone, que ele desligou-se. Tinha o Teju tomando água. Aí tem um gererezinho ali, que eu criava umas betas na cacimba ali. Aí tava no gererezinho, pra ele sozinho. Quando eu peguei ele, que só tava filmando, soltei, mas não tava filmando. Tava de ligar o telefone. Aí esse açude aqui, não é só pra eu criar peixe, não. Aqui é pro... Também os animais vêm tomar água. Como aqui tem tamanduá. Aqui tem tatu. Aqui tem Teju. Aqui tem cutia. Aqui tem coati. Principalmente coati. É o mais que tem. Cuti, quando tá no tempo de dendê mesmo, elas vêm comer dendê aqui. Os pássaros também vêm tomar água. Aí a proposição desse aqui, não só foi pra eu criar peixe, não. Pra mim, não. Fui mais também pros animais vêm tomar. Eu já fui um cara que criei muito passarinho mesmo. Criei passarinho, matava os bichos. Mas hoje, meu pensamento é diferente. É preservar. Se eu não preservar agora, no futuro, como é que meus netos, meus filhos, vai ter alguma coisa? Se a gente só for acabar... Ó, veja que coisa linda mata aí, ó. Veja. Tá vendo? Ó. Aí, representando essa água aqui, os animais vão ter onde tomar água agora. Eu não tinha. Quando chega o verão pesado, fica mais ou menos 3 a 4 meses sem água. Seca mesmo. Não corre mais água, não. Vou mostrar a você, que você pensa que deve ser conversa fiada. Isso aqui é um rio. Olha. Eu tô com o dedo aqui apontando mesmo aí, ó. Não tem cipó aqui em pé aqui, subindo aí, ó. Tá vendo aqui o cipó? Isso aí é um rio aí, ó. Pode enfeitar o rio. Não tem um pingo de água. O que é que acontece? Comecei a cavar o açude agora. Aí, represou. Ó. Água que caiu. Eu achei um zoeiro por aqui, caiu, ó. Represou a água. Quando essa água represa, automaticamente os animais vêm tomar água aqui. Porque no verão ele anda bastante e não acha água. Aí aqui tem. Então, não é só pra mim. Aqui também é pros animais também. Aí, eu tô aqui no domingo agora. Tô vindo dar uma cavadazinha aqui, ó. Fazinha aqui. Tazã comigo aqui hoje. Vai lá e pra cá. Acho que ele tá querendo dar um flecheiro. Dá um flecheiro aí, Tazã. Dá. Nada de tão medo de água que se pela. É isso aí, galera. Vai dando um gostei aí. Vai compartilhando esse vídeo com os amigos aí. Vai divulgando o canal aí. Pede pra galerinha se inscrever aí. Vai dando essa força à loja Pé da Serra aí. E é isso aí. Tô agora na preservação. Já fui daquele que... Já cortei madeira. Já fiz tudo isso já. Mas agora... Pô. Não. Se eu puder plantar, eu vou plantar. Se eu puder alvorizar em algum lugar, eu vou alvorizar. Não vou destruir mais. Porque a gente sofre, cara. A água vai embora. Some tudo. É isso aí. Se tô fazendo isso aqui, é pros animais não sofrer. Não tanto por mim, mas pros animais não sofrer. Os pássaros vêm. Já vi cobra aqui também, aqui dentro já. Se refrescando. Cara, show de bola. Se vir jacaré fica, eu não vou pegar. Como eu já peguei também já jacaré. Cara, é isso aí. Vamos tentar preservar. Vamos tentar cada vez mais melhorar nosso planeta. Nosso lugar onde mora. Que se eu não cuidar de onde eu moro. Quem é que vem cuidar? Ninguém de fora vem, não vem. Então, é isso aí, galera. Vou escavando açude aqui. Mas, com o intuito de chegar um dia aqui. Fazer uma filmagem. Ver um rebanho de Coati. Uma cutia tomando água. E você ver aí o que é bonito. Então, divulgo a loja Pé da Serra e o canal. E valeu aí.